Olá, pessoal! Olá! Investir em imóveis sempre foi uma preferência dos brasileiros. Talvez por conta do período de hiperinflação que vivemos algumas décadas atrás e também por ser algo mais concreto. Porém, por mais que a possibilidade de viver com o retorno dos aluguéis seja bastante atrativo, existe uma lista de coisas que podem causar severas dores de cabeça ao fazer essa escolha, como a falta de liquidez e o risco de mercado dessa alternativa. Mas vocês sabiam que existe uma modalidade de investimento que apresenta uma série de vantagens bastante parecidas com as que buscam investidores do mercado imobiliário, mas com bem menos riscos de dores de cabeça? Really? Eu estou falando dos fundos imobiliários, ou FIIs. Os fundos imobiliários são uma alternativa de investimento na qual 75% do seu patrimônio será aplicado em imóveis e direitos imobiliários. Como em todos os fundos de investimento, seu patrimônio será dividido em cotas e o investidor terá acesso a essas pela plataforma da corretora. Um ponto bastante importante é que na decisão de investir em um determinado FII, deve-se levar em consideração uma série de fatores, como o seu perfil de risco e também algumas características particulares do fundo. Hoje, a gente vai falar de 4 dicas que você deve estar atento antes de escolher o seu fundo imobiliário. A primeira dica é o valor da cota. Antes de comprar a cota do fundo, você deve analisar se ela está cara ou barata. Para fazer essa conta, você deve dividir o valor da cota do mercado pelo seu valor patrimonial. Valores acima de 1 indicam que a cota está cara e abaixo de 1 indicam que ela está barata. E é importante ressaltar que o ideal são valores mais próximos a 1, pois valores bem abaixo dessa marca podem indicar que o fundo teve uma alta desvalorização recentemente. Dica número 2. Valor pago por mês de aluguel pelo fundo. A característica principal dos fundos imobiliários é o pagamento de aluguel mensal aos cotistas. Esse valor será isento de imposto de renda e cairá diretamente na conta da corretora do investidor. Na lâmina do fundo, você consegue ver a porcentagem, o valor percentual que ele paga em relação à sua cota por mês de aluguel. Só tenha cuidado com fundos com rentabilidade bem acima da média do mercado, porque esses podem oferecer mais riscos em troca desses maiores retornos. E, portanto, eles podem não estar de acordo com o seu perfil. Observe nos relatórios o tipo de fundo e o período do pagamento dos aluguéis também. Alguns podem ter sazonalidade. Por exemplo, fundos de shopping costumam faturar mais em épocas como o Natal, e por isso podem ter uma rentabilidade maior, acima da média nessa época. Dica número 3. Analise os contratos do fundo. Quando falamos de fundos de tijolo, ou seja, aqueles fundos que investem em imóveis físicos, como galpões de logística, agências bancárias, shoppings e outros mais, é necessário ter atenção em algumas questões, como risco de vacância e datas dos contratos de aluguéis dos imóveis dos fundos. Fundos com contratos a vencer em menos de um ano podem ser mais arriscados. Se a carteira do meu fundo, por exemplo, é composta por 10 agências bancárias, e o contrato de aluguel de 7 dessas agências vence dentro do prazo de 6 meses, caso não haja nenhuma informação referente à renovação desses contratos, o meu risco de vacância é bastante alto. Observar a localização dos imóveis do fundo pode ser uma boa estratégia também. Veja se ele está em uma boa região e também se há espaço físico para a construção de outros empreendimentos do mesmo setor nas redondezas. Dica número 4. Verifique a liquidez do FII. Que essa alternativa de investimento ganhe de longe no quesito liquidez quando comparamos com investimento direto em imóveis físicos, isso a gente já entendeu. Mas também existem fundos imobiliários com pouca liquidez. Por isso, analise qual é a média de negociação diária do fundo antes de escolher em qual aplicar seus recursos. Escolher um fundo com boa liquidez pode apresentar uma excelente vantagem. Assim, quando você precisar vender as suas cotas, não terá que esperar tanto tempo por um comprador. É importante falar que na hora de vender as suas cotas, terá cobrança de imposto de renda sim. A alíquota é de 20% sobre o seu lucro e a cobrança será feita via DARF, recolhido pelo próprio investidor. Bom, pessoal, espero que o vídeo de hoje ajude vocês a fazerem melhores escolhas. Qualquer coisa, traem contato com a gente aqui pelos comentários. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!